Quatro pessoas foram presas pela suspeita de furtar um posto de combustíveis. Outro crime de furto, uma câmera e uma quantia em dinheiro foram levados pelo quarteto criminoso. A ação foi registrada no distrito de Euchenita, área rural da cidade de Sabinópolis. Quem está de volta comigo para falar dessa ação criminosa, Camila Oriol. Isso mesmo, Saulo. A ação aconteceu nesta segunda-feira. Três suspeitos entraram no posto de gasolina, invadiram a sala, um escritório, arrombaram a porta em busca do cofre. Mas eles não conseguiram abrir o cofre. Então eles roubaram uma câmera e cerca de 400 reais que estavam com os funcionários. Os funcionários ainda bem não foram violentados, não foram agredidos. Mas os três suspeitos conseguiram fugir com essa câmera e a quantia em dinheiro. A polícia de Sabinópolis e de Rio Vermelho montaram uma operação conjunta para localizar esses suspeitos. E pouco tempo depois, eles encontraram esses quatro homens de 29, 24, 20 e 18 anos. Todos eles foram encaminhados para a delegacia de Sabinópolis, junto com o material apreendido, Saulo.